Antes do meu falar, eu já cantava sobre mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Antes do meu respirar, sobrou sua vida em mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim O inexistível, infinito ousado amor O que me persegue, incansável, onde eu estiver Não posso ganhá-lo, nem merece-lo Mas ele se entregou por mim O inexistível, infinito ousado amor Quando me afastei, o seu amor lutou por mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Quando não tinha valor, alto preço pagou por mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim O inexistível, infinito ousado amor O que me persegue, incansável, onde eu estiver Não posso ganhá-lo, nem merece-lo Mas ele se entregou por mim O inexistível, infinito ousado amor 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 O inexistível, infinito ousadonte ousado amor O inexistível, infinito ousado amor O que me persegue, incansável, onde eu estiver Não posso ganhá-lo, nem merece-lo Mas ele sempre é louco a fé O irresistível, infinito salão